No propósito de levar uma mensagem de amor, inclusão, respeito, sensibilidade, o movimento Saiba Viver vai às ruas de Belo Horizonte durante as festas de ruas, evangelizar as pessoas em todos os períodos de feriado, de festas de ruas e nesse período agora também. Então vou conversar agora com o Ronaldo Leão e Alexandre Eustáquio, que são líderes do movimento e se você tem alguma pergunta, dúvida ou comentário sobre esse assunto, é só mandar para o nosso WhatsApp, com a cidade também de onde você assiste a gente, 984029756. Tudo bom, queridos? Mais uma vez, muito obrigada por terem vindo. Tudo bem, tudo bem. Então, quando nasceu o movimento Saiba Viver? E aqui ele se propõe, além de, a gente está falando aqui de você falar do amor de Deus, claro, nas ruas, nas festas populares, né? Bom, o movimento ele nasceu no ano de 2018. Após o carnaval de 2018, nós começamos a organizar, né? Eu sou líder de um grupo que se chama Missão Kadosh. O Alexandre é líder da Jocum aqui em Belo Horizonte. Nós começamos a juntar grupos missionários e igrejas e ministérios para desenvolver um trabalho de evangelismo de rua, nas festas de ruas, eventos, jogos, todas as festividades e convidando a igreja a fazer uma ocupação da cidade nas praças, em diversos locais onde há aglomeração de pessoas. Maravilha. E vocês se conheceram em determinado momento e resolveram juntar as panelas. É, nós já tínhamos visto esse modelo de evangelismo funcionar em outros locais, como Ouro Preto, Mariana. Então, nos juntamos aí com o mesmo intuito de trazer esse estilo de evangelismo de volta para a cidade de Belo Horizonte, que nos últimos quatro anos passou a receber um número muito grande de jovens, de pessoas de outros locais durante as festas de rua. Verdade. A gente viu, inclusive, que já está tendo, né, um movimento. Vocês chegaram aí nesses que a gente viu no fim de semana passado, já tinha muita gente na rua, muita gente de outros lugares, tantos outros lugares e tal. Vocês chegaram já aí ou estão esperando agora o próximo feriado agora para... Então, o carnaval oficialmente começou em Belo Horizonte, chama pré-carnaval dia 8 de fevereiro e se estende até o dia 29 de fevereiro. Então, em alguns pré-carnavais nós ainda não... Até dia 29 de fevereiro? Até dia 29 de fevereiro. Meu Deus. Então, nós ainda não conseguimos estruturar toda uma organização para fazer o pré-carnaval, porque nós necessitamos do enganjamento de mais igrejas, mais ministérios, né? Mas eu vou sair daqui e já vamos ter o pré-carnaval hoje aqui na Sebastião de Britas, a Elbuneno. Nós vamos estar trabalhando ele junto com a Jetsêmani. Que bom. E temos lá a Missão Osana, a Missão, o Movimento Evangelístico Saiba Viver vai estar lá. Então, nós já estamos nos organizando para começar a desenvolver esse trabalho durante todo o período da festa de rua e sensibilizar também a igreja quando tiver grandes jogos no Mineirão, Independência, outros eventos na cidade, né? A igreja se fazer presente ali, não só na questão religiosa da evangelização, que nós entendemos que é a maior necessidade do homem, mas também fazendo o seu papel social. Porque nós trabalhamos a prevenção na questão da sensibilizar o jovem do abuso do álcool, do uso de droga, do próprio relacionamento familiar, porque a conversa se estende para diversas áreas, né? Com certeza. A gente, você falou muito bem em relação ao engajamento das igrejas. Então, o Movimento Saiba Viver é um movimento interdenominacional, né? Ele não tem, faz parte de uma igreja especificamente, a Igreja de Cristo, o Corpo de Cristo, né? É, eu sou missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, e como diretor aqui da Missão em Belo Horizonte, o nosso alvo é esse mesmo, é ser interdenominacional, somos missionários de várias igrejas, fazendo essa cola, essa ligação aí. E gastamos esse ano de 2019 fazendo treinamentos, chamando as lideranças das igrejas. Para esse objetivo, do final do ano, do início do ano, estarmos prontos para o carnaval juntos, né? Então, o nosso slogan aqui, o Saiba Viver, é um só, a cor da camisa, passamos algumas reuniões para fazer com que todos... Decidir, né? Esse dia, não foi nada imposto, foi uma... Então, de parabéns, essa é uma cor linda, e o slogan também ficou colorido, ficou bem, né? A cara dessa festa agora, que é toda misturada de cores, e todo mundo se identifica rapidamente, né? Quando você está espalhado, você olha de longe, você já consegue se identificar. Como é que é a abordagem de vocês? É claro, como você disse, né, Alexandre, vocês têm um treinamento, e as pessoas que querem, estão assistindo a gente, que querem participar, mas não dá tempo de treinar. Mas, lógico, vocês têm reuniões, vão determinar tudo como é essa aproximação, essa abordagem nas festas. Como que vocês fazem? É, o treinamento, ele é rápido, mas ele é fundamental. A pessoa está bem também para falar com os outros. Sim. Então, nós vamos nos concentrar pelas manhãs, né, numa igreja que está estrategicamente ali na... Na região. Na Tupis, ali com a Afonso Pena, e pelas manhãs nós vamos ter um tempo de administração, de estarmos bem, de conversarmos sobre essas estratégias, de nos preparar mesmo. E esse evangelismo vai acontecer na parte da tarde, início da noite, com grupos específicos e tem trabalho para todo mundo. Nós temos desde a interseção, aqueles que gostam da interseção, nós vamos ter salas de interseção nesse período. É fundamental, né, você sair para um campo de batalha assim, né, tem que estar coberto mesmo com uma... Ensaiamos a nossa bateria, o bloco, mas ainda tem espaço para aqueles que dominam um pouco dos tambores para participar também, tem um grupo que está ensaiando dança e, como é um grupo mais jovem, é muito fácil aprender. É, verdade. É, então eu acredito que vamos ter aí espaço para todos que querem vir e participar de alguma forma. que bom. É, Márcia, você perguntou sobre as abordagens, né, nós temos várias ferramentas que a gente tem desenvolvido para facilitar essa abordagem. Por exemplo, nós temos uma abordagem usando o Instagram, o Instagram. Nós temos também, nós trabalhamos hoje com um cartão de visita. Por exemplo, esse cartão aqui, a gente chega para uma pessoa e fala assim, você é amigo de Deus? Ah, legal. O que você acha que ela vai responder? Fá que sim, né? Agora, Jesus é Deus, lê aí atrás para nós. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, João 15, 14. Aí nós perguntamos, está fazendo? E aí pegou, né? É, aí já deu. Exatamente. Então nós temos outras... Muito bom, aí aqui atrás, a gente... Outros cartões, né? Então nós temos algumas ferramentas que facilita essa abordagem, facilita essa conversa com o Fulhão. Sim, senhor. Não é uma conversa agressiva, né? É um diálogo. Nós ensinamos isso para as pessoas. Nós falamos, nós não somos contra nenhuma festa de rua, não somos contra nenhum evento, né? Nós estamos trabalhando para que essa festa melhore, para que essa festa não produza coisas ruins. Sim. Toda festa é boa, né? Porque a gente... Não é toda festa que é boa, mas a gente vai transformar essa festa... Um dia que todo mundo vá para a rua dançar para o Senhor, né? Exatamente. Dançar para Jesus, celebrar a vida de Deus, celebrar a alegria e aí não vai ser mais carnaval, vai ser Espírito Val, né? Porque o Val é festa, carnaval é festa da carne e a gente vai transformar essa festa em Espírito Val. O nosso prefeito falou uma vez que vai transformar Belo Horizonte na cidade da maior parada gay do Brasil e do maior carnaval do Brasil e nós não aceitamos isso na nossa cidade. Nossa cidade vai ser uma cidade conhecida como a cidade do maior Espírito Val, uma festa de rua, de alegria, de paz, de amor, de vida, de celebrar Jesus, né? É isso que a gente quer. E para isso, a igreja tem que sair das quatro paredes, né? É, nesse intuito que nós estamos aí treinando a igreja a recontar histórias bíblicas de uma forma diferente, porque no carnaval vem muitas famílias, vem com seus filhos, eles querem participar da festa. Então nós vamos dar para ele o motivo para estar lá com a família, vem ouvir uma história sobre Jesus, vem ouvir uma história bíblica, né? De uma forma mais dinâmica, com contexto para eles. Então nós temos aí uma expectativa de um engajamento grande das igrejas para esse ano. Que bom! Pode falar. É, eu estou perguntando também sobre a participação. É só as pessoas entrarem em contato conosco que nós orientamos o que elas têm que fazer. Lá na Rua Tupis, número 51, na Igreja Metodista Central, é a nossa base. Nós vamos ficar lá 24 horas a partir de sexta-feira, 19 horas. Então lá nós temos oração 24 horas, leitura da palavra 24 horas, louvor, nós queremos ter vários momentos de louvor e durante o dia, que é a parte da manhã, a tarde, a noite, nós temos o evangelismo de rua. Nós temos as crianças, porque eu mesmo levo meus filhos, né? Minha menina de 9 anos vai ficar cuidando das crianças. Ah, gracinha! Ela já está se preparando para cuidar das crianças. Então nós temos casal que vão com crianças de meses, vão se alojar lá no sistema de acampamento. Há vagas também na Jocum, na floresta, para se alojar, para não ficar. Vou em casa, volto. Sim, verdade. Lá nós fazemos comida, almoço, café, tem tudo lá. Aí é só entrar em contato conosco, nós damos todas as informações. Maravilha, gente. Temos também no Facebook, né? O Saiba Viver, é o nosso Facebook, o Instagram também, o Saiba Viver. E nele vai ter todas as informações, a forma como pode participar e também as fotos, eventos, como que isso vai acontecendo aí. Ótimo. Vamos ver umas fotos então do último evento que vocês participaram. Isso. Ali é uma faixa escrita assim, permitido não beber e não usar drogas. Isso. Isso ali é o Alexandre orando por um dos foliões lá, o Alexandre dando instrução. Aham. Lá na Metodista, né? É, na Metodista. Ali também são trabalhos temáticos, ali a violência contra a criança, nós trabalhamos a sensibilização sobre isso, a sensibilização do suicídio, violência doméstica. Temos vários banners e com teatros ao vivo. Ali é uma abordagem com o Instagram, a moça está chorando lá no fundo, né? Após a abordagem, olha lá, o Instagram, o panfleto, né? Ah, que legal. São seis tipos de panfletos que a gente treina. Ali são as abordagens pessoais, olha lá. O pessoal senta, conversa, troca. E as pessoas são muito receptivas, né? Muito demais. Muito parentes, muito sensíveis. Graças a Deus não temos nenhuma história de confronto, de nada disso. Muito pelo contrário, uma recepção ótima, excelente. As pessoas agradecem muitas das vezes por estarmos ali. Nós encontramos pessoas em crise emocionais, mas pessoas tristes, pessoas para baixo. E ali a gente traz essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança. Pessoas que estão ali totalmente desnorteadas, falando em suicídio. Várias situações, né? Que elas estão ali e Jesus chega ali e dá para elas uma boa palavra. Amém, com certeza. Jesus traz e leva tudo que elas precisam, né? A vida. Muitas pessoas estão ali, elas acham que querem se divertir, mas elas começam a se divertir e veem que aquela diversão não preencheu nada, não mudou nada na vida delas. Pelo contrário, o vazio vai ficando cada vez maior. E elas falam, não, a noite vai melhorar, amanhã vai melhorar. E ali elas estão em busca de algo realmente que preenche esse vazio. Só Jesus pode preencher esse vazio. E a igreja tem que realmente fazer isso, né? Sair e ir onde estão os perdidos. Queridos, muito obrigada por terem vindo. E que Deus continue abençoando usando vocês. E você que quer participar, entre então em contato com o pessoal. do Saiba Viver nas redes sociais que eles deixaram e participem, né? Obrigada, viu Ken? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Inspirando você. Vamos lá.